Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Cabo da Polícia Militar de Linhares é destaque em sul-americano de jiu-jitsu. Rede Sim na cobertura do Carnaval de Vitória. Nossa equipe conferiu de perto a alegria do fulião no sambão do povo. Luiz Durão do PDT toma posse como deputado estadual nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A trajetória da propaganda capixaba numa entrevista com o renomado publicitário Didmo Efgen. Confira os destaques do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um cabo da Polícia Militar de Linhares divide seu tempo entre atuar na segurança pública e a sua grande paixão, as artes marciais. Faixa marrom da modalidade e muito dedicado, ele foi vice-campeão sul-americano no último dia 23 de janeiro. Aos 43 anos, o atleta e também cabo da PM mostra que é possível alcançar seus sonhos e objetivos tendo disciplina, foco, determinação e forças de vontade. E foi no jiu-jitsu que Jonas se encontrou. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de Jonas. E olha que não é moleza não, viu? Mas pra ele o esporte fala mais alto. Bate o cansaço, bate aquele desano, mas quando você faz algo que te move com paixão, com amor, tudo vale a pena. O cabo Jonas concilia seu tempo entre a sua profissão e os treinos. Agora o policial aqui vai sair de cena, vai vestir o seu kimono para daqui a pouco pisar no tatame. Depois de trocar a farda pelo kimono, é hora de começar o treino. A concentração e dedicação de Jonas são visíveis. Ele já participou de vários campeonatos e conseguiu trazer medalhas para casa. Na última competição, que foi nada mais nada menos que o sul-americano de jiu-jitsu, Jonas competiu na categoria marrom meio pesado e foi vice-campeão. Só que ele quer mais e já se prepara para a Copa Japão, que acontece no dia 23 de fevereiro em Linhares. O treinador fica de olho em todos os movimentos do atleta, mas também na alimentação, entre outras coisas. A gente especifica mais um treino para campeonato. É um treino mais intensivo, é um treino mais forte, entendeu? Para mais resistência, mais gás, para a pessoa manter um cardio melhor. Segundo Jonas, o esporte tem o ajudado em tudo, na vida pessoal e, principalmente, na vida profissional. Autocontrole, profissionalismo, senso de distinção de situações. Então, praticamente, para mim, a autodefesa também, que é muito válida do jiu-jitsu na minha profissão. Então, eu procuro tirar o máximo de proveito disso, dessa parte que o jiu-jitsu me oferece. É um exemplo para muita gente que prefere ver a vida e as oportunidades passarem pela janela. Bom, como disse a nossa repórter Juliana, o Cabo Jonas agora se prepara para a Copa Japão de jiu-jitsu, que acontece em Linhares, neste mês de fevereiro. E nesta terça-feira, toma posse na Assembleia Legislativa Estadual, Luiz Durão, do PDT. Primeiro suplente da coligação com o PT, ele retorna à casa no lugar de Rodrigo Coelho, que nesta segunda-feira foi empossado como novo secretário de Assistência Social e Política para as Mulheres. A chegada de Durão à Assembleia ajuda a recompor a representatividade da região, desfalcada após a saída de Guerino Zanon, que assumiu o cargo de secretário estadual de Esportes e Lazer. Bom, a posse de Luiz Durão está marcada para esta terça-feira, na volta dos deputados à Assembleia Legislativa, depois do recesso parlamentar. Bom, e a Record News Espírito Santo, emissora da Rede Sim, fez a cobertura completa do Carnaval de Vitória para o Brasil e para alguns países também. A nossa equipe aqui de Linhares esteve lá no Sambão do Povo para acompanhar a alegria da galera. O Carnaval de Vitória foi abrilhantado ainda mais com a transmissão da Record News e Record Internacional. De todos os ângulos, pôde-se acompanhar cada detalhe dos desfiles das escolas de samba, tanto do grupo de acesso quanto do grupo especial. Pela primeira vez, uma emissora de TV levou para todo o Brasil e para o exterior o Carnaval de Vitória, que é considerado o terceiro melhor do país. Centenas de profissionais, várias câmeras e, claro, o povo capixaba aproveitando o melhor do Carnaval do Espírito Santo aqui no Sambão do Povo. Além de milhões de brasileiros que acompanham a transmissão ao vivo pela Record e mais 150 países pela Record Internacional. Milhares de foliões agitavam as arquibancadas e acenavam para as equipes da Record News mostrando o carinho do povo capixaba. O diretor da Rede Sim e Record News do Espírito Santo, Rui Baromeu, falou da importância da comemoração dos três anos da marca, agregado à festa do Carnaval transmitido para o mundo. Isso para mim é muito importante. Está marcando com a Rede Sim, esse produto que vai destacar o Espírito Santo no país e no mundo. nós estamos indo para 152 países, através da central da Record News Internacional. Então, é um momento de alegria, comemorando com vocês, que é a nossa equipe, dizendo a vocês, meu muito obrigado a todos e ao Espírito Santo. O diretor de jornalismo ressaltou que a qualidade é o principal fator para que a Record News projete o Estado e mostre o que o capixaba tem de melhor. O evento está sendo transmitido em alta definição para todo o Brasil, com todo o profissionalismo, com grandes comentaristas, grandes apresentadores, com uma equipe de repórteres muito boas, cinegrafistas, enfim. Está dando tudo certo, está sendo um grande espetáculo, que vai, acima de tudo, projetar o Espírito Santo a nível nacional e internacional. Em meio ao povo, o prefeito de Vitória acompanhou de perto o desfile da Escola de Samba Unidos de Cotucuara, que homenageou a cidade e exaltou o trabalho dos profissionais da Record News. É uma emoção muito grande, um desfile lindo, transmitido por vocês, para o Brasil e no mundo. O Carnaval do Brasil começa aqui com esse desfile maravilhoso, sambão lotado, muita paz, numa das cidades mais lindas do mundo, com desfile lindíssimo para todo o Brasil e para o mundo através da Record. Com certeza foi uma grande festa para ficar marcada na história do povo capixaba. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol forte, com chuva rápida ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 36 graus. Colatina, mínima de 21, máxima 37. São Mateus, variação entre 22 e 34 graus. Em Vitória, a mínima será também de 22 e a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, mais agitos do Carnaval de Vitória, nós já voltamos. E a gente continua a falar do Carnaval de Vitória. O público que compareceu ao sambão do povo não conteve a emoção em ver a escola preferida na avenida. Durante a passagem das escolas de samba pela passarela, milhares de flashes podiam ser vistos de todos os cantos. Fotos com amigos, com a família, com personalidades. Todos queriam um melhor ângulo. No mundo tecnológico, o Carnaval de Vitória não poderia ficar de fora. E as pessoas quiseram registrar cada instante com seus telefones e smartphones. Rodrigo foi um deles, que guardou cada instante do Carnaval aqui no sambão. É muito importante, cara, esse momento. Para mim, principalmente, é a primeira vez que eu estou ouvindo o Carnaval de Vitória, apesar de eu morar aqui. Então, eu quero registrar o máximo desse evento, que é muito bonito aqui no estado. Estou registrando todos os momentos, porque eu amo o Carnaval. Você está gostando do Carnaval de Vitória? Adorando. Sou apaixonada por esse Carnaval. As redes sociais ficaram repletas de postagens, onde os fulhões queriam mostrar a alegria de estar na maior festa brasileira. O Carnaval, assim como as mídias digitais, tem a finalidade de unir as pessoas. E até esse repórter aproveitou o momento para fazer um selfie. Pois é, e uma notícia agora não muito boa para a nossa economia local aqui de Linhares. A loja C&A do Shopping Pátio Mix encerrou suas atividades aqui no município neste final de semana. Clientes que foram ao shopping encontraram um cartaz afixado na porta com o aviso de fechamento da unidade. A C&A foi criada pelos irmãos holandeses Clemens e Algos em 1841, daí o nome da empresa, as iniciais. Aqui no Brasil a C&A chegou em 1976. Em nota, a assessoria de comunicação da C&A confirmou o encerramento das atividades em Linhares, mas não explicou os motivos. Aqui no Espírito Santo, a C&A está desde 1983. Uma pena, né? Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 477,00 a saca. Arábica 7, R$ 370,00. Conilu Tipo 7, fechou valendo R$ 385,00 a saca. Vamos agora falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Campeonato Estadual de Futebol 2016. O Capixabão começou com equipes fazendo dever de casa e equipes perdendo esta oportunidade na chave norte e sul, respectivamente. Confira aí os resultados e a tabela de classificação. Resultados da primeira rodada pela chave norte. O Real Noroeste fez o dever de casa. 2x1 em cima do São Mateus. O Rio Branco também em relação ao nosso Linhares Futebol Clube 1x0. A classificação então. O Real Noroeste lidera com 3 gols. É melhor no saldo. Rio Branco em segundo com 3. O Esporte Clube Linharense ainda não jogou. São Mateus e Linhares todos com nenhum ponto ganho até agora. Bem, futebol agora só depois do carnaval para as equipes aqui da chave norte. O Linhares Futebol Clube vai jogar a primeira partida em casa contra o Esporte Clube Linharense. Que na verdade foi beneficiado. Só estreia agora. Dia 13 de fevereiro. Anote aí lápis ou caneta, papel na mão, notebook. Anote aí na sua agenda. Você não pode faltar. Tá bom? 13 de fevereiro a partir das 16 horas. Linhares Futebol Clube. Esporte Clube Linharense. Os dois representantes de Linhares no Capsabão. Jogo previsto para o campo do América. Você sabe que os ingressos custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia. Crianças até 12 anos não pagam. Vamos ver como é que vai ficar a situação para as mulheres. O importante é todo mundo comparecer e acima de tudo valorizar o que é nosso. Por falar nisso, a equipe esportiva 920 da Rádio Cultura 920 vai transmitir esta partida. Minha gente, nesse último bloco do C Notícias, eu vou conversar com o conceituado, publicitário, Capsaba, Didmo Efragem, visitando Linhares mais uma vez. Falar um pouquinho sobre a propaganda. Tudo bem, Didmo? Tudo maravilha. Mais uma vez, de volta à nossa terra aqui, né? De volta à nossa terra, Linhares, querida Linhares, com crescente. A última vez que a gente conversou foi na inauguração do Intersint. Exatamente. E aí falávamos do crescimento da propaganda regional, da propaganda que surgem novos anunciantes, novos clientes, novas agências, uma publicidade jovem, uma publicidade criativa. Hoje, Linhares tem agências bem montadas, bem dirigidas, tem comerciais bem dirigidos. A gente vê, volta e meia, a gente assiste comerciais, inclusive, que rodam na Grande Vitória. E aí eu me pergunto, às vezes eu ligo para alguém, para a rede, e falo assim, olha, vi a publicidade de um cliente e tal. Ah, Linhares, vi a agência de Linhares, produtora de Linhares, olha que coisa boa. Galera muito criativa também no interior, né? Que bom. O Didmo, além de publicitário, dono de uma empresa de comunicação, colunista do Folha Vitória, né? Colunista do Folha Vitória, desde o início. Estamos lá, Mídia e Mercado, se quiser acessar www.folievitória.com.br barra Mídia e Mercado. Mídia e Mercado é uma coisa engraçada. Quando eu assumi pela primeira vez a direção comercial na rede de tribuna de comunicação, eu fui diretor comercial da rede, e lá eu entrei na rede, na verdade, para escrever uma coluna de propaganda. E aí, como é que eu fui parar dentro da rede? As empresas e as agências achavam que eu ficava lá no jornal. E aí começaram a me procurar. E aí eu falei assim, olha, então eu vou trabalhar na tribuna. Aí eu fui trabalhar na tribuna. Mas começou com uma coluna no jornal A Tribuna. Aí o pessoal te procurava na emissora. É, eu ia me procurar no jornal e eu não estava lá. Nessa época eu era diretor de atendimento da criativa propaganda, mas eu escrevia uma coluna no jornal. No jornal A Tribuna. E o pessoal ia para a redação te procurar. Ia me procurar na redação. Eu acabei indo, recebi o convite, fui trabalhar, passei 11 anos na rede de tribuna, é uma grande empresa para trabalhar. Pois é, o Didmo é... Depois eu fui para a TV Capixaba, fiquei 10 anos na TV Capixaba. Aí eu levei o Mídia e Mercado para a televisão. Aí eu fazia o programa na TV. O Mídia e Mercado é uma análise da propaganda de modo geral, você faz sempre ali uma... É, o Mídia e Mercado, eu sempre digo que falar de coisa ruim não é bom. E quando você tem coisa boa para falar, você tem que falar, repercutir, dizer que é boa. Mostrar que existe, né? Há pouco eu estava falando, há pouco eu falava com o Giovanni, a última campanha que está no ar agora da Samp, mostra a nossa querida Natália Gaudio fazendo um movimento excepcional, uma propaganda criada no Espírito Santo, criada por agência Capixaba, dirigida por agência Capixaba, produzida por uma produtora Capixaba, e uma propaganda que certamente vai ganhar prêmio nacional. Padrão nacional, até internacional. Vai ganhar prêmio nacional. Mas eu fico feliz quando eu posso ver uma ginasta Capixaba com projeção nacional e internacional, uma agência Capixaba produzindo com qualidade internacional, nacional, que qualquer mercado seria aplaudido e aplaudidíssimo. E aí você tem assim, o mercado nacional hoje, eu diria que tem grandes profissionais criativos que saíram daqui de agências Capixabas e hoje estão brilhando em agências nacionais e até internacionais, em Londres, Portugal, Turquia. Em sua opinião, o que é produzido aqui no nosso território, sobretudo no interior, a gente já atingiu o grau de maturidade ou ainda tem muito a caminhar? Ainda tem um pouco a caminhar. Muito não, mas ainda tem um pouco a caminhar. Eu, volta e meia, visito, até pela minha atividade eu tenho que conhecer um pouco do mercado, e eu visito empresas, visito agências, visito produtoras, redes de comunicação, como hoje eu estou aqui na Rede Sim, estou aqui na TV Sim, meu amigo Giovanni. E aí eu procuro ver, eu sou muito curioso, eu vejo as coisas e vou descobrir quem fez, quem criou, quem produziu. Quem está por trás. E no mercado capixaba, eu diria que temos boas agências com área de planejamento de ponta, com área de mídia de ponta, com área de criação, com grandes criadores, grandes redatores. Agora, no mercado regional, eu diria assim, Linhares, Colatina, Cachoeiro, São Mateus um pouco menos, mas que ainda precisam se estruturar melhor, ter uma estrutura melhor de agência, com planejamento, com um atendimento melhor qualificado, eu diria. Criação precisa se esmerar um pouco mais, as produtoras precisam ter melhor qualidade de produção. Mas isso também não é reflexo dessa pauleira do varejão que você precisa atender, são muitos clientes ao mesmo tempo. Você pode fazer um varejo criativo sem ser medíocre. Entendi. Você pode fazer uma produção de varejo com qualidade, às vezes com o mesmo custo de uma produção. É a mesma coisa. Ah, vou fazer um folheto. Se você fizer uma porcaria, você vai pagar a gráfica o mesmo valor que você paga para fazer uma bela produção. Entendi. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Então você faz uma coisa com qualidade. Capricha mais, né? É, eu costumo, eu sou muito crítico de ver essas coisas. Comentei com ele que estive há pouco tempo aqui numa rede e peguei um folheto e fiquei triste. Saí riscando porque tinham erros grosseiros. De escrita e de tudo mais. Grafado errado. Palavras grafadas erradas. Um negócio horroroso. Eu falei assim, poxa, é chato. Aí fui ver quem era a agência. Uma agência local. Mas fazer o quê? É, às vezes uma falta de revisão, um cuidado maior, né? Um cuidado melhor na revisão. Por quê? Ele pagou fotolita, ele pagou gráfica, a mesma coisa que ele pagaria para ter uma coisa de qualidade. E pode estar complicando a vida do cliente, né? Porque, às vezes, o consumidor que pega na mão vai dizer, poxa vida, mas esse troço está errado. Se for um pouco mais crítico, ele vai falar, poxa, né? Ô, Didion, durante muito tempo o investimento, assim, numa boa estratégia de marketing era algo para as grandes, médias, grandes empresas, né? Hoje, você acha, assim, que para quem tem uma pequena empresa, é vantajoso contratar uma agência para cuidar da sua marca, da sua empresa? Eu acho que para qualquer tipo de negócio. Do pequeno ao mega, ele tinha que ter uma boa assessoria de comunicação. Às vezes, não só ter uma agência de propaganda para cuidar da sua comunicação e publicidade, mas ter uma assessoria de comunicação, ter uma assessoria de marketing para orientar. Porque é muito comum você falar assim, ah, eu vou pedir o meu pessoal de marketing para cuidar. Mas aí, quando você vai ver, esse pessoal, dito pessoal de marketing, é o gerente comercial. Ou o próprio dono da empresa. Às vezes, o próprio dono. Mas, na maioria das vezes, o meu pessoal de marketing vai cuidar. E quando você vai ver, é o gerente comercial ou o assistente comercial ligado a um diretor, que às vezes é empresa familiar, e esse diretor, ele é o diretor comercial, porque foi indicado, porque é da família. E tem um assistente comercial que vira um executivo de marketing, ele não tem preparo, ele não tem, vamos dizer, a qualificação específica para fazer aquilo, para entender de uma pesquisa, para poder ler uma pesquisa e entender o que aquela pesquisa diz do produto ou do serviço que ele está prestando, para melhorar a comunicação dele com o seu cliente final. É, na mão de um especialista fica muito melhor, né? Não, você tem que entender detalhes. É a mesma coisa que entender, você chega e fala assim, como é que está a audiência da TV? E você tem que falar, ah, eu estou em quarto lugar, mas quarto lugar para quem? Depende, né? Isso é muito relativo, né? Não, e às vezes eu tenho um programa que está em primeiro lugar e que você tem que olhar a pesquisa hora a hora, minuto a minuto, pode ser que em algum momento eu estou falando agora com você e de repente o pessoal, olha, cara bonito ali, pô, vamos ver essa conversa, o cara tem uma voz boa. Isso muda e a audiência cresce, você não, como é que você identifica isso? Aí quando você tem, é muito comum nas redes com programas ao vivo, principalmente programas de auditório, que quando ele percebe e alguém diz para ele no ponto, ó, sua audiência está subindo, continua com esse quadro, segura esse ator, segura esse cara aí, conversa mais do que está crescendo a audiência. E ele segura. Tinha um break, ele fala assim, ó, o break foi para o espaço, esquece porque vão crescer a audiência. Vamos aproveitar a audiência. Mas isso é normal. Didi, mas a gente vive um momento difícil na nossa economia, né? As empresas, a indústria, 2016 está começando assim, não com tão boas perspectivas. Bom, na publicidade, ideias para superar desafios é o que não falta, mas está difícil também para esse setor. Olha só, ideias para superar desafio, elas existem. Agora, primeiro você precisa superar o desafio que o mercado inteiro fala em crise, 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 crise. E aí, entre você fazer um investimento e não ter certeza que esse investimento vai trazer retorno lá na frente, você acaba não fazendo investimento. É remar contra uma grande corrente, uma forte corrente. Porque hoje a gente vive, infelizmente, uma crise política, uma crise econômica, uma crise mundial. E aí agora já se fala que aquele boom da China, do crescimento dos grandes, já não é mais verdadeiro, que poderiam estar maquiados e aí quebra a bolsa, quebra... Assusta o mundo inteiro, né? Assusta o mundo inteiro. Tá certo. Só para a gente finalizar, Didi, um momento lucrativo também para o setor da propaganda, da publicidade, é o trabalho nas campanhas eleitorais. A gente vai viver agora um momento importante nas eleições municipais, em que muita gente bota o bloco na rua para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Agora, este ano, por força da legislação, a campanha vai estar um pouco mais curta, com menos dinheiro. Vai ser um ano menos produtivo também nesse segmento aí? Talvez menos produtivo do ponto de vista... No sentido financeiro, cara. No sentido financeiro. Agora, do ponto de vista de criatividade... De trabalho. Os profissionais de marketing e de comunicação já estão se preparando, porque, em virtude do dinheiro ser menor, do tempo ser menor, eles vão ter que ser muito mais criativos na comunicação para vender bem o produto que é aquele candidato. E hoje a gente tem um leque de opções de se comunicar com o eleitor, que além da televisão, nós temos hoje a internet, que está aí com força total. As mídias sociais hoje... A criatividade tem que ser muito grande, né? Muito grande. E com um detalhe mais importante ainda, a agilidade, a instantaneidade dessa informação que é gerada pela mídia social. Você pega uma informação, você passa ali, faz uma foto, põe no YouTube, ou põe no Instagram, ou põe no Facebook, imediatamente isso reproduz e vira uma... E para o potencial candidato também, está aí o cuidado que se tem em contratar um especialista para cuidar disso. E ele também toma muito cuidado onde ele anda, com quem ele anda, o que ele está fazendo, o que ele está falando. Para não cair no Arapuca. É, porque de repente você está num restaurante começando, falando de alguém, e alguém está atrás filmando ou fotografando... Colocou na rede social, acabou. Perde a eleição. Ou ganha a eleição. Ou ganha, não sei, depende. Ou ganha a eleição, depende de como ele está usando isso aí. É, depende do contexto, né? Agora, eu gostaria de dizer que, apesar de... Há esse momento conturbado, tanto político quanto econômico, fala de impeachment, fala de queda do presidente da Câmara, fala... e aí aparece a lava jato, cada dia com um dado novo, um fato novo. Isso é muito ruim. Agora, eu queria ressaltar uma coisa que, depois eu gostaria até de voltar aqui, me auto-convidando para voltar... Claro, claro. Já está convidado. Para falar sobre o Fórum da Comunicação Capixaba, que foi um evento criado por veículos de comunicação, agências de propaganda, produtoras de áudio e vídeo, se uniram em torno da criação do Fórum da Comunicação Capixaba. E esse fórum, hoje, é presidido pelo presidente do Sindicato das Agências de Propaganda, que é o Luiz Roberto Cunha, que é presidente da Danza também. Esse fórum, ele tem a missão de provocar as empresas e os empresários a não desistirem de anunciar. Se você não anuncia, você se esconde. Se você não anuncia que você tem um produto, teu produto fica ali sem ninguém conhecer. Esse fórum nasceu com essa missão de ser um agente provocador de que a comunicação precisa continuar. Se você não anunciar, você está se escondendo. E em se esconder, você está derrubando o maior patrimônio que você tem, que é a sua marca. Uma amostra de que aquela velha frase, pode ser até clichê, mas acho que vale, que a propaganda realmente é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio e se você não se anuncia, você se esconde e aí você está fadado a morrer. Tá certo. Eu agradeço muito a presença do publicitário Didmo Efgen, colunista do Folha Vitória. Vem da comunicação já desde a década de 70.